Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Augusto e estou aqui de volta Fiz essas imagens aí do pôr do sol Aqui em Palmeira dos Índios Durante o trajeto eu gravei E fiz a filmagem Da AL-115 Entre Aracra e Palmeira dos Índios Espero que vocês gostem Das imagens, das atualizações Da estrada E deixe seu like, compartilhe E se inscreva no canal Então pessoal Nós estamos aqui Saindo pela A L-220 Em Arapiraca Vamos passar por um trecho Até chegar na L-115 Na saída da cidade E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto